Olha pessoal, o ano está acabando, 2017 está vindo aí, é hora de fazer planos para o ano novo. Mas que tal, dessa vez, fazer planos que você vai conseguir realizá-los? Como comprar uma Honda nova? Isso mesmo! Com o consórcio Honda, você vai conseguir, realizando o sonho de ter uma moto nova. Com ele, as parceiras cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. E o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma moto top Honda 110i? Você quer? Então essa está com as parcelas mensais, a partir de R$ 104,00 sem juros. E preste atenção, sem juros, isso mesmo! O seu plano é uma Honda B 110i? É? Então escuta só, parcela mensais a partir de R$ 133,00 sem juros. Não perca tempo, vai agora mesmo, é uma concessionária Honda. Faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Olha, aproveitando, antes do Ribamarga, vamos entrar. Eu quero abraçar o pessoal aí da Cristal Night Club, né? O Fábio, o Omar, essa galera toda, né? Que plantou essa casa noturna muito bonita, né? A nossa Cristal Night Club, que sem dúvida nenhuma, realiza shows e eventos que fazem com que a noite fique muito mais feliz, né? Está aí, você confere aí a Manu Ferraz, né? Que esteve fazendo o show, as felinas até. É, sem dúvida nenhuma, o local para você descontrair a nossa Cristal Night Club, né? Passar também o pessoal do Lebarô, daquela suíte linda da MMA, Lebarô, não é não? MMA. Sexta também é dia de 69, não é não? MMA, um abraço ao pessoal aí do Lebarô, ligadinho com a gente. A passar também o pessoal da Medi Mais Pro Vida, né? A minha querida amiga Gislene está ligadinho com a gente aí, fazendo essa feca. A Medi Mais Pro Vida, você sabe que ela tem, sem dúvida alguma, planos que vão, consultas que vão de 60, raio-x 30, ultrassom 50, mamografia 70 e exames lá no Malta Riais, 20 reais, não é não? Lá na Rua das Hortas, não é não? Ok? É? Ah, você quer ir para o Museu da Maconha? Ah, o Museu da... então o Ibama entra depois aí, Ibama? Museu da Maconha? Aonde é isso? No Uruguai? Eu quero é ver, vamos lá. O Uruguai inaugurou na quinta-feira o Museu da Maconha em Montevidéu. O objetivo é gerar e disseminar informações sobre o uso adequado da cannabis em um país que aprovou em 2013 o cultivo da planta para consumo próprio. Sentimos que o que as pessoas dizem sobre o uso psicoativo é geralmente um pouco simplista sobre fumar ou não fumar. Por isso, pensamos que seria importante mostrar como uruguaios, para mostrar que a legalização no Uruguai pode ter efeitos culturais interessantes. E, por outro lado, para mostrar uma planta que é considerada má por muitos, mas nos deu exatamente o que precisávamos em momentos diferentes. O governo pretende implementar a venda legal de maconha produzida por particulares através da rede de farmácias do país. Este último aspecto da lei é o que mais enfrenta dificuldades. Se no Uruguai a legalização leva ao crescimento econômico, menos violência e evita que as pessoas vão para a cadeia por razões que talvez não tenham que ir para a prisão, então vamos mostrar ao mundo que, neste caso, a liberdade é útil. O presidente do Uruguai, Tabaré Vásquez, havia prometido que a venda ao público iniciaria ainda neste ano, mas, em seguida, anunciou que a medida será tomada em 2017. Legenda Adriana Zanotto